E olha, a novela da destinação do lixo continua em Arasatuba. A licença do aterro sanitário da cidade vence no fim do mês e a prefeitura não pretende encontrar uma nova área para fazer o descarte não, viu? A ideia é continuar no mesmo local. São 180 toneladas de lixo doméstico depositadas todos os dias no aterro sanitário de Arasatuba, no noroeste paulista. O local foi construído há 15 anos e a capacidade está com os dias contados. É que no ano passado a CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, prorrogou o licenciamento do aterro sanitário de Arasatuba por mais um ano e o prazo vence daqui a um mês. A prefeitura municipal já solicitou a ampliação desse local e essa ampliação, o processo administrativo encontra-se em análise pela agência ambiental. Isso aí é para a capacidade de depositar lixo lá até quando? O pedido foi feito para 18 meses como previsto em projeto apresentado. Uma vez que a ampliação pleiteada é para 18 meses, a partir desse período ela vai ter que obter uma nova área ou também destinar um outro local devidamente licenciado. Ainda não existe previsão de quando a CETESB vai dar a resposta sobre a licença prévia. Caso seja negada, todo o lixo doméstico depositado no local a partir do mês de maio vai ser irregular e a prefeitura pode ser penalizada. De acordo com o secretário municipal de meio ambiente de Arasatuba, a ampliação provisória é o fôlego que a prefeitura vai ter para adequar o aterro sanitário. A intenção é continuar na mesma área onde o lixo é depositado hoje. Aqui é o lugar adequado para continuar a fazer a deposição do lixo domiciliar. Então nós temos ainda ao lado mais uma possibilidade de ampliação e isso nos dá um horizonte aí de cinco anos atuando nesse lugar e nessa altura, nessa plataforma que nós estamos. Para que o projeto saia do papel, é preciso passar por muita burocracia. Uma delas é convencer a Agência Nacional de Aviação, a ANAC, de que os pássaros que sobrevoam o local não oferecem risco às aeronaves. Estamos contratando um estudo de risco de fauna, que é uma das exigências da ANAC e do Comar. Então nós vamos vencendo etapas. A destinação do lixo em Arasatuba virou polêmica nos últimos anos. É que a administração passada pretendia construir um centro de gerenciamento de resíduos numa área rural, mas os produtores que moram no local foram contra e uma lei municipal aprovada pela Câmara dos Vereadores proibiu a instalação do empreendimento.